Esta é a Semana da Capitã Margo no canal Nerd Abujeto e se você quer saber mais sobre a personagem dá uma olhada nos vídeos anteriores. Primeiro eu explico quem são os Skrulls, os Kree, quem é Carol Danvers. O vídeo anterior é a crítica ao filme Capitã Margo sem spoilers, então se você não quer estragar qualquer surpresa antes de assistir ao filme, pare aqui e assista ao vídeo anterior. Agora se você é Motherfucker e não se importa em tomar uns spoilers na cara, segue em frente que você está em casa. E eu já começo dando uma voadora, Capitã Margo é um filme completamente inofensivo, água com açúcar que quase não faz onda no universo cinematográfico da Marvel e os caras ainda tiveram a capacidade de estragar algumas coisas relativamente importantes. Se você assistiu aos trailers de Capitã Margo eu tenho a dizer que o segundo foi produzido com a intenção de te enganar, e a verdade é que funcionou muito bem. Tudo o que os personagens dizem nele e fazem nos primeiros 45 segundos é mentira. Os caras fizeram isso para ajudar a alimentar o plot twist meio tosco que acontece na metade do filme. O problema é que esse plot twist é meio óbvio demais e se você estiver prestando atenção na história não vai ser assim tão surpreendido. Detalhe, quando o filme começa o logo da Marvel é uma grande homenagem a Stan Lee. Aí o filme começa com o sonho da nossa heroína se lembrando do acidente aéreo, aí ela acorda e vai lutar com Yon Rog, o seu mestre. E nessa luta a gente já vê um negócio no pescoço dela. Só que a conversa entre os dois começa meio estranha. Ele insiste que ela é incapaz, que precisa falar com a Inteligência Suprema, a mente superior que comanda o Império Kree. Pô, nos quadrinhos a Inteligência Suprema é uma cabeçona com tentáculos. Aqui provavelmente, por falta de grana para uma computação gráfica decente, é só uma sala com projeção holográfica. Depois os Kree seguem até um planeta lá em busca de terroristas Skrulls, dá uma merda e a Capitã Marvel vai parar no planeta Terra meio que do nada junto com alguns Skrulls. Aí ela conhece o Nick Fury, ainda com dois olhos, e os dois ficam brothers, um confia no outro. Tudo muito simples, fácil, preguiçoso, e aí o Nick Fury a leva para um complexo militar extremamente secreto, tipo em 10 minutos. E tirando a roupa grunge que a personagem usa, o filme quase não tem elementos que explorem a nostalgia dos anos 90. A pressa de contar a história da Agente Secreta Motherfucker desmemoriada atropela qualquer chance de criar situações divertidas e o filme fica chato pra cacete. Identidade Borne gastou esse clichê há 10 anos e até os flashbacks da Capitã Marvel são iguais. Enquanto buscam por pistas sobre a identidade dela, os dois vão exatamente para o lugar onde as pistas estão, claro, e sabe-se lá como os Skrulls também vão para o mesmo lugar. Os dois descobrem umas coisas, enfrentam a SHIELD, os Skrulls, pegam um avião, fogem do lugar secreto junto com um gato, e vão até uma fazenda onde a Carol Danvers encontra com uma amiga da época que ela era piloto. A interação do Nick Fury com o gato beira o ridículo, tudo pra fazer uma piada ruim no final do filme. Antes, em flashbacks, o roteiro já entregava a preferência sexual da Carol Danvers, aí quando ela se encontra com Maria Rambeau, que tem o mesmo sobrenome da primeira versão feminina do Capitão Marvel nos quadrinhos, fica claro que as duas tinham um relacionamento emocional mais profundo. E esse relacionamento subjetivo, mas nem tanto, é a coisa mais original de todo o filme e a coisa que eu mais curti. A sutileza é genial, agradável, eu comprei totalmente a história. E não cai na armadilha do personagem principal precisar de um par romântico para mover a história. E esse é o grande trunfo do enredo. Mas o roteiro tem pressa e de novo do nada surge os Skrulls, daí a gente descobre que os Skrulls são bonzinhos e que os Kree querem acabar com a raça deles, só por maldade. Nesse ponto o meu lado nerd ficou meio confuso. Os Skrulls são alguns dos personagens mais importantes e assustadores do universo Marvel. Dos quadrinhos, grandes vilões, eu gosto demais deles. Mas na origem eles eram pacíficos e foram forçados pelos Kree para se tornarem militares e assim começou a guerra Kree e Skrull. Eu me senti na mesma situação do mandarim. Pegaram o personagem mal, fodássico e transformaram o cara num ser meio patético. Vamos torcer para a Marvel corrigir isso no futuro, mas não sei se devo confiar muito nisso. A história continua, descobrimos que a mulher que ajudava a Capitã Marvel na época do acidente era uma Kree chamada Marvel, que estava na Terra criando um motor para salvar os Skrulls. Aí rapidinho a Capitã Marvel fica a brother do Talos, o Skrull bêbado, e eles modificam o avião para virar uma nave espacial, vão pro espaço, encontram uma nave cheia de Skrulls que estavam escondidos por anos, curiosamente a família do Talos, descobrem que a Marvel criou o cubo cósmico, aí eles guardam o cubo dentro do gato, que na verdade é um monstro alienígena, chegam os Kree, os Skrulls fogem, a Capitã Marvel enfrenta os vilões que a prendem e a fazem conversar com a Inteligência Suprema. Enquanto conversa com a Inteligência Suprema, ela se lembra do seu acidente e percebe que quem derrubou o seu avião e matou a Marvel não foram os Skrulls, foi o Yon-Rogg e descobre também como ela recebeu seu poder. Ela explodiu o motor criado pela Marvel e absorveu toda a energia, mas ela foi levada pelos Kree sem memória e controlada por eles desde então. Então ela se solta, quebra o limitador, libera todo o seu poder e a partir desse ponto entramos em um festival de cenas de ação aceleradas que tentam vender todo o poder da Capitã Marvel, mas que não funcionam muito. Tem uma hora que começa a tocar uma música numa cena ao estilo de Guardiões da Galáxia, mas a coisa não engata de jeito nenhum e fica uma tremenda sensação de meia foda. Aí a Capitã Marvel vence todo mundo, Ronan, o inquisidor, chega para invadir o planeta Terra, mas toma um pau, foge, e diz que vai voltar para tentar capturá-la, e ela derrota Yon-Rogg, o poupa para que ele mande uma mensagem para a Inteligência Suprema. Enquanto isso, na nave com os Skrulls, o Nick Fury vai brincar com um gato e toma um arranhão no olho. E o Marvel, o Nick Fury é um personagem foda, eu sempre imaginei que ele perdeu o olho salvando a humanidade em um momento absurdamente memorável, e vocês me inventam dele perder o olho com um arranhão de um gato espacial feito em CGI meia boca só para fazer uma piada. Ah véio. Esse só não é o momento mais vergonhoso de todo o universo cinematográfico da Marvel porque não tem nada mais ridículo do que a cena do Dr. Selvig correndo pelado em Thor, o mundo sombrio. Mas a Marvel tentou, viu? Daí, para encerrar, a Capitã Marvel decide procurar um planeta para os Skrulls viverem. Antes de partir deixa aquele pager com o Nick Fury, aí corta para uma cena com o Fury pensando na iniciativa protetores, até que aparece o Coulson e meio que sugere Vingadores. E é isso. Aí tem duas cenas pós-crédito, em uma aparece a Capitã Marvel chegando até os Vingadores, que restaram de Guerra Infinita, e na outra, incrivelmente óbvia, o gato em CGI ruim cospe o Cubo Cósmico. A fórmula Marvel é boa quando bem aplicada, e quando bem organizada pode significar ampliar e estabelecer ainda mais o seu universo. Mas também pode significar um filme besta sem consequências, que não faz nenhuma onda, perde a oportunidade de ser uma experiência incrível, de fazer um filme foda com uma heroína foda que talvez seja o personagem mais poderoso do MCU, no momento, até mais do que o Thor. Aliás, se você quer ter este martelo do Thor, entra lá no baú do Raul, o link está no primeiro comentário, clica e compra o seu. Capitã Marvel acaba sendo um filminho tão básico que se não estivesse ligado ao universo Marvel ninguém se importaria de ir ao cinema assistir. Ah, o filme derruba completamente a teoria de que o Homem-Formiga, que aparece no trailer de Vingadores Ultimato, é um Skrull disfarçado. Não é. Os Skrulls agora são bonzinhos. É isso. Se você curtiu deixa o seu like, se não curtiu deixa o seu dislike e vá ao cinema tirar as suas próprias conclusões. Não deixe que ninguém pense por você.